Bom dia, meus boom shakalakers, exceto pra você que, assim como eu, é torcedor do Houston Rockets. Não vai ser um dia tão bom assim. Porque hoje nós vamos relembrar do fatídico jogo 7 das finais da Conferência Oeste de 2018, quando os Rockets, jogando em casa contra o então campeão Golden State Warriors, tendo uma liderança no placar por dígitos duplos, puseram tudo a perder após errarem 27 arremessos de 3 pontos seguidos na partida. Hoje é hashtag throwbackdatristeza. Antes da nossa história desse sábado, peço algumas coisinhas. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Então, ajudem a crescer esta comunidade que está cada vez maior e façam valer o árduo trabalho do Vavão aqui e de toda essa equipe bonita e maravilhosa que está por detrás das câmeras. 28 de maio de 2018, Golden State Warriors e Houston Rockets se enfrentam no jogo 7 das finais do Oeste. Quem vencer está nas finais da NBA, quem perder está eliminado. Os Warriors haviam disputado as três finais anteriores e vencido duas. Porém, podemos ver que o mando de quadra no jogo 7 é dos Rockets que, obviamente, tinham a melhor campanha. Como chegamos até aqui? Vamos a uma rápida retrospectiva do que aconteceu até esse importante jogo 7. Da temporada 2013-14 para a temporada 2014-15, os Warriors passaram de um time eliminado na primeira rodada para simplesmente os campeões da NBA. Stephen Curry se tornou MVP pela primeira vez e a campanha de 67 vitórias e apenas 15 derrotas era a melhor da NBA. Na cola do time californiano, havia um Houston Rockets liderado por James Harden, segundo colocado na votação para a MVP. Com 56 vitórias e 26 derrotas, o time texano garantiu o segundo lugar na conferência. Os times viriam a se enfrentar nas finais da Conferência Oeste com vitória de Golden State por 4 a 1. A rivalidade estava criada. Em 2015-16, os Warriors conseguiram melhorar ainda mais, chegando a 73 vitórias na temporada regular. Melhor marca da NBA até hoje. Já os Rockets passavam por um momento instável numa última tentativa de fazer funcionar a dupla James Harden e Dwight Howard. O confronto entre os times foi na primeira rodada, com mais uma classificação dos Warriors por 4 a 1. Nesse ano, o time perderia as finais para o Cleveland Cavaliers de LeBron James por 4 a 3. Tem vídeo aqui no canal sobre essa série. Link no card. Nos playoffs de 2017, o confronto quase aconteceu pelo terceiro ano seguido. O time de Houston até saiu na frente dos Spurs nas semifinais do Oeste, mas acabaram perdendo por 4 a 2 para o rival do Texas. Já Golden State, agora reforçado por Kevin Durant, venceu com sobras. 4 a 0 nos Spurs e depois 4 a 1 nos Cavaliers para se tornarem campeões da NBA pela segunda vez, num intervalo de três anos. E então chegamos à temporada 2017-2018. O Houston Rockets, sob comando do General Manager Daryl Morey e do técnico Mike D'Antoni, otimizava cada vez mais o seu elenco com o objetivo de finalmente destronar o então campeão. Na temporada regular, foram 65 vitórias e 17 derrotas. Melhor campanha da história da franquia e também melhor campanha da NBA inteira naquele ano, com 7 vitórias a mais que o Golden State Warriors. Os times, mais uma vez, se enfrentariam nas finais de conferência. Nos primeiros quatro jogos, duas vitórias para cada lado. No jogo 5, vitória apertada de Houston, mas com um porém. Lesão de Chris Paul ao final do jogo e ele não conseguiria jogar o jogo 6 e o 7 caso fosse necessário. Lembram quando eu falei que o time de Houston estava sendo otimizado para derrotar os Warriors? Então, enquanto boa parte da NBA apenas esperava o reinado dos Warriors acabar, os Rockets não queriam jogar fora o ápice da carreira de James Harden. Através de números e análises estatísticas, o time dos Rockets foi sendo montado de uma forma que pudesse levar vantagem sobre os adversários no resultado final dos jogos. E isso era feito com defesa e muitos arremessos de 3 pontos. Afinal, 3 é maior que 2. Durante a era James Harden, os Rockets bateram todos os recordes possíveis e imagináveis relacionados a volume nos arremessos de 3 pontos. E, acreditem, é justamente por aí que o time se afundaria. Após uma fácil vitória dos Warriors no jogo 6, chegamos ao jogo 7 das finais do Oeste de 2018. Mesmo sem Chris Paul, os Rockets começaram bem, chegando a abrir 14 pontos em uma cesta de 3 pontos de Eric Gordon. O placar ali era 42 a 28 para o time da casa. Foi quando começou uma sequência de arremessos de 3 pontos desperdiçados que parecia que não ia acabar nunca. Prontos? Harden arremessa e a bola toca no aro com rebote de capela. Harden tenta o arremesso e leva o toco de Curry. Poderia ser um deflection, mas contou como arremesso. Gordon para 3 pontos, rebote de PJ Tucker. Mais uma vez Gordon. Falta de Ryan Anderson no rebote. Harden tenta e dá um airball. Tá, essa foi falta clara do Jordan Bell. Ai, ai, Scott Foster, o inimigo número 1 da torcida de Houston. Agora o Barba explode a tabela. Eita! Mais uma falta clara do Jordan Bell. Lembrando, falta clara para as regras da época. PJ Tucker do corner. Nada feito. Mais uma vez Harden. Toca no aro de novo. Harden de novo em cima de Durant. Não cai. Logo em seguida, o jogo chegaria ao intervalo. O placar era de 54 a 43 para o Houston Rockets. E mesmo já com 9 arremessos de 3 pontos seguidos desperdiçados, a diferença no placar ainda era de 11 a favor. Mas essa sorte não duraria mais muito tempo. Infelizmente. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunshakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Na primeira posse de bola do terceiro quarto, mais um desperdício do Barba. A primeira tentativa de Ariza nessa sequência não entra. Harry Gordon não desiste. Quase dá um airball. Harden de novo. Bola curta. Ainda não chegamos na metade. Tucker do corner não tem erro. Nesse caso teve sim. Gordon livre. Meu Deus do céu. Tabelaço. Ariza todo desequilibrado. Não. Ariza do corner. Também não. Gerald Green na sua especialidade. 18 erros seguidos. Agora, pela primeira vez atrás do placar, Ariza tenta o empate. A bola entra e sai. Gordon no seu hotspot. Not today. Ariza completamente livre do corner. Jesus. Harden. Mais uma vez curta. Houston perde por 9. Joe Johnson do corner. Pelo menos essa virou 2 pontos no rebote. Fim do terceiro quarto. 14 arremessos de 3 pontos no período. 14 desperdícios. A sequência já estava em 23. E o pior. O time que uma hora vencia por 14, agora perdia por 7. Mas calma que nada é tão ruim que não possa piorar. Eric Gordon, de novo. Bola no aro. Ariza. Gordon no step back. Harden. No momento do 27º arremesso seguido e desperdiçado, os Rockets já perdiam por 13 pontos. PJ Tucker acertaria uma bola tripla na sequência, interrompendo a série negativa. Mas o momento era dos Warriors, que venceriam um jogo 101 a 92 e fechariam uma série em 4 a 3. Nas finais, uma varrida em cima do já mais frágil Cleveland Cavaliers de LeBron James. O vencedor daquele jogo 7 seria o campeão da NBA. A bola de 3 pontos não caiu e o Houston Rockets não foi. Fazer o quê? Nos playoffs de 2019, mais uma vez os Warriors eliminariam os Rockets a quarta vez em 5 anos, agora nas semifinais do Oeste. Depois disso, os Rockets entrariam no modo reconstrução, enquanto os Warriors seriam mais uma vez campeões da NBA em 2022. Bom, alguns números do jogo antes de encerrar o vídeo. Dos 27 arremessos, quem errou mais? A arte da tristeza mostra. Harden errou 10, Gordon 7, Ariza 6, PJ Tucker 2, e Gerald Green e Joe Johnson, um cada um. Outro número interessante é que, se excluirmos os 27 arremessos, Houston chutou 7 de 17 nos demais, o que dá 41% de aproveitamento. ótimo. Outra, se eles tivessem acertado, por exemplo, o 14º arremesso dessa sequência, seriam duas sequências de 13 erros interrompidas por um acerto. E isso aqui, talvez, nem fosse um assunto. Mas 27, aí pegaram pesado. Contra Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Clay Thompson, um time jamais poderia se dar a esse luxo. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui mais uma vez. Sigam no canal, que tem centenas de outros vídeos para vocês assistirem. Aqui na tela final aparecem duas sugestões. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau.